Foi uma triste coincidência. A gente já estava com uma reunião agendada com o DENIT e vimos aí nessa sexta-feira esse desastre. Mais duas pessoas, infelizmente, vieram a óbito no Anel Rodoviário. O assunto do Anel, realmente, conforme o nosso amigo, o vereador Islamel, acabou de trazer aqui ao microfone, foi uma triste coincidência. A gente já estava com uma reunião agendada com o DENIT e vimos aí nessa sexta-feira esse desastre. Mais duas pessoas, infelizmente, vieram a óbito no Anel Rodoviário, num assunto que a gente já está careca de saber, que é o gargalo que existe ali na descida do Betânia, mais especificamente na Avenida Amazonas, com o Anel Rodoviário, que é onde começa o congestionamento. Dali para trás, a acumulação de carros vai sempre revelar os problemas mecânicos dos caminhões que vêm com freio quente, freio desgastado e não conseguem parar e diminuir sua velocidade naquela região. Então, dividindo o assunto, nós temos um primeiro caso. Rodoanel tem que ser implementado, vai tirar a carga do Anel Rodoviário, mas os nossos problemas estruturais continuam lá. Então, não dá para o governo federal esquecer que Belo Horizonte tem uma demanda específica. E cabe a cada um dos políticos, seja do nível federal, do nível estadual, do nível municipal, do qual nós estamos fazendo este papel, pontuar e trazer os recursos para que esses projetos sejam implementados. Quais projetos? Aí vem uma outra triste notícia para o povo mineiro. Muito se falou, lá em 2014, de projetos do Anel, em consonância do poder federal com o governo estadual, que iriam fazer um consórcio e fizeram. Os projetos foram desenvolvidos inicialmente e depois, por problemas de entendimentos e pagamentos, simplesmente ficou pelo limbo. A questão foi ajuizada e os projetos estão, mais uma vez, se perdendo, forçando todo mundo voltar na estaca zero. E essa estaca zero agora vai ser novamente licitada, vai ser definido novos projetos, novos escopos, mas, num piscar de olhos, começa-se a discutir de novo a concessão da via 040, aquele trecho ali do Olhos d'Água até o Califórnia, na saída para Brasília, e já vão me esquecendo de colocar as pautas importantes, que são essas reformas estruturais. No bairro Buritiz, ali, a gente tem uma demanda, por exemplo, de uma alça saindo direto para o Rio de Janeiro, não se resolve. Temos possibilidade, por exemplo, de trazer novas tecnologias, protocolos internacionais para pontos de checagem de freios, nada feito. E, para piorar, a gente vê reiterados problemas de acidentes no Anel. Então, assim, é pauta importante da nossa cidade e vamos seguir firmes na articulação para que esses assuntos caminhem e a gente possa ver realmente uma implementação de segurança real no Anel do Viado.